Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer e pessoal, feliz 2023 pra todo mundo que está assistindo esse vídeo aí. Tamo de volta aqui nesse ano, espero que ele seja muito bom, tanto para as nossas realizações pessoais quanto para os addons, né cara, já que a gente aí joga addon todo dia, cara, pelo menos eu tento sempre jogar. Maluca brabo! Hoje eu quero trazer com vocês então o addon que saiu no finalzinho do ano passado, que é o Ender Altar, que foi feito simplesmente pelo Pips, né cara, brasileiro aí que bota bastante qualidade nos addons. Esse aqui realmente me impressionou, cara, a qualidade que tem, apesar de ser um addon simples, tá? E é um addon pra gente começar o ano aí, acho que vocês vão curtir pra caramba, nos próximos dias vou postar com vocês outras coisas aí, outros addons que eu acabei encontrando nos últimos dias, tá? O conceito dele é bem simples, você vai ter alguns altares, então a gente tem 4 modelos, mas todos tem a mesma função, que é permitir pra você colocar eles aí e viajar pelas dimensões. E eu vou mostrar com vocês aqui o craft das coisas rapidamente rápido, então primeiramente, ó, a gente vai ter que tá craftando esse item aqui, que é basicamente o pó de pérola do Ender, vocês podem observar que a gente ganha 8 aí, só precisam de 1 pra falar a verdade, e aí vem aqui, cara, 4 abetistas, 3 pepitas, 1 livro aí, vocês conseguem fazer o livro do fim. Agora então que a gente tem o livro do fim, você vai poder tá combinando esses itens, que no caso a gente vai colocar o livro do fim aqui, a gente vai colocar 2 pérolas do Ender aqui nos lados, e simplesmente pra craftar os 4 tipos de pilares, você vai usar aqui então tijolo de pedra com músico, tijolo de pedra normal, arenito talhado e também arenito vermelho talhado. E aí você consegue fazer então um altar do fim com músico, como vocês podem observar, é bem simples, e os 4 modelos são esses aí, o com músico, eu acho que é o mais da hora que a gente tem, não gostei muito do arenito ali vermelho não, pra falar a verdade. A animação é bem legal, né, vou até colocar aqui a nossa querida mesa de encantamento, porque eu acho que lembra um pouco a animação, né, apesar de não tá puxando o XP ali, como vocês podem observar, o movimento é quase o mesmo, agora assim, ó, abre aí livro, ah, ó, fica da hora mesmo, hein. Então é o seguinte, esses aqui, eu já coloquei no chão, mas que eu acabei de craftar, vou tá colocando ele agora, quando você colocar, vai aparecer essa interface aqui, com o nome do altar, né, cara, é o original, que é altar do fim com músico, e aí você pode ser um novo nome pra ele, esse aqui eu vou colocar como o quinto, né, cara, porque literalmente o quinto altar que eu coloco aqui nesse mundo. E você pode ser uma descrição também, isso aqui é legal pra você indicar aí, caso outras pessoas queiram se teleportar, vou explicar pra vocês que tem como bloquear isso, então aqui eu vou colocar simplesmente o quinto altar, cara. E aí, essa opção é global, você pode colocar, porque se você colocar é global, todo mundo aí que também tiver altar aí pelos lugares do Minecraft, vão poder ver esse seu altar, se você colocar aqui não é global, somente você vai poder acessar aí esse altar, cara, é bem simples, vou colocar isso aqui como global também, aí vocês clicam mais uma vez, e agora sim, a gente tem essa interface, que é bem bonita, cara, e bem interativa mesmo. Como eu expliquei pra vocês, como eu coloquei que esse altar aqui é global, ele sempre vai aparecer aqui nessa parte que o cadeado tá desbloqueado, tem um outro altar que eu já setei antes pra ele aparecer aqui, que é o com o musgo, então eu vou clicar aqui rapidamente, rápido, e aí eu venho aqui pra esse mesmo altar, né, cara, são irmãos aí. Aí, só explicando um pouco mais dessa interface, né, aqui nessa parte do cadeado trancado são simplesmente os altars que só eu posso tá indo pra eles, tem aqui nesse canto as dimensões em que os altares ficam aí posicionados, eu já coloquei um lá no Nether, que é uma fortaleza do Nether, e também coloquei um no The End, que ele tá bloqueado, tá, chama Dragão, porque ele é, mano, localização secreta aí, já que o The End, em teoria, existe um portal por mundo aí, então vai que você tá disputando com os amigos aí, simplesmente algo bem simples mesmo, né. Aí a gente tem aqui embaixo, ó, o nome do portal, que esse aqui eu coloquei é o quinto, quem é o dono sou eu, Ponteiro Gamerun, a posição dele já aparece ali, a dimensão que ele tá aqui é o Overroad, e tem a descrição dele aqui embaixo, então vamos se teleportar aqui pro da fortaleza do Nether, porque quando a gente chegar aqui, vocês não podem observar que vai ter descrição, então se você quiser colocar algo mais detalhado, por exemplo, ah, você achou alguma coisa, tem alguma coisa nos baús, você coloca. Só que eu coloquei que essa aqui é uma fortaleza perto do bioma Basalt Deltas, então você pode estar indicando alguns lugares também, aqui é meio, né, cara, impossível de você não enxergar que você tá no Basalt Deltas, né, mas supondo que, ah, 100 blocos lá pra frente, você tem a Floresta Carmezim, seria legal você também colocar. E aí eu vou me teleportar aqui também pra o The End, mas só um negócio, tá, que eu esqueci de mencionar, você já pode observar, pra você se teleportar, você gasta 3 níveis de XP, beleza? Vou até passar aqui pro Game Mode S rapidão, então pode observar que eu tô aqui com 7 níveis de XP, então vamos lá, me teleportar, agora eu tô com 4. E é bastante quantidade de XP mesmo, mas eu acho que é bem simples a conta pra você não ficar usando toda hora, já que se teleportar pelo mundo é com certeza algo que já te ajuda bastante, poupa muito tempo aí de transporte, você não precisa estar construindo algumas coisas diferenciadas, e como eu falei, é um lado que tem bastante qualidade, esse aqui eu curti pra caramba mesmo, vamos teleportar aqui pro O Quinto, né, cara? Tá escrito ali que eu não tenho XP o suficiente, cara, que loucura, hein, mano, simplesmente tomando criativo aqui, sou impedido de me teleportar, agora sim, cara, vamos lá, let's go, cara. Ó, bem simples esse addon mesmo, mas eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, cara, o Pips capricha bastante nos addons dele, ele que fez o addon do smartphone, né, cara, que é simplesmente um addon que eu curti muito ano passado, então acho que esse aqui é um bom addon pra começar 2023, vocês podem comentar outros aí nos comentários. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até aqui, tamo junto, valeu.